O que será isso agora? Eu acho que eu esqueci de agitar o visualizador. Xiii, o vídeo sobre o visualizador. Nossa, eu tenho o que fazer. Já vai chegar o fim de semana e eu não fiz nada. Vou começar agora. Hum, acho melhor me arrumar primeiro. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Mina Amorosa, iniciando mais um vídeo para o canal Vida de SL, aqui no jogo Second Life. E aqui em 2020, já pagando mais uma dívida de 2019, que é o vídeo complementar aí do vídeo sobre Machinima. Lembra que eu falei que precisava de mais dois vídeos para falar sobre detalhes importantes sobre a câmera e como você ajeitar o visualizador para poder gravar no Firestorm? Pois é, hoje é o dia que a gente vai ver como você vai preparar o seu visualizador Firestorm para poder fazer uma boa Machinima. Por que é que eu vou utilizar o Firestorm? Porque além dele ter mais predefinições de céu e mais opções para você configurar na hora de você fazer sua Machinima, também você tem outras opções que no oficial não tem, justamente para não atrapalhar na hora que você vai gravar. E também, além de Machinima, você utilizar para outros tipos de vídeo, como por exemplo, esse aqui. Mas antes de começarmos, vamos lembrar aí do vídeo anterior, que foi uma live, tipo live surpresa, que eu fiz. Porque o corpo, Signature e também a cabeça, que é masculina, atualizaram. A feminina já tinha atualizado antes a masculina, a masculina foi agora em dezembro. E aí a gente viu como você pegar, eu coloquei no Martiel, a gente montou um look quase todo free, mas muito legal, masculino. Foi super legal, super divertido. Até ganhei presentinho, ganhei pose, que é da loja da Ariel, que se chama Rússicaia. Não sei se é assim que pronuncia. Muito obrigada, Ariel. E vamos lá. Eu vou retirar aqui essa função, tá? Que eu também vou mostrar para você como é que faz. Também você vê outras coisinhas aqui, olha só, em cima da minha cabeça. Também se eu parar o mouse em objetos. Isso interfere muito aí na sua machinima. Também HUDs que ficam na sua tela. E até aqui, que eu até tinha tirado, tá? Vamos lá, vamos mostrar tudinho. Porque justamente eu iniciei com uma pequenina machinima, né? Tá tudinho aí. Mas enfim, é tudo isso aqui. Esse horário, tudo isso atrapalha. Quando você para o mouse e desce uma tela. Os sons são como aquele som de notificação. No iniciozinho, a pequenina introdução de machinima que eu fiz. Aquele som de notificação também pode aparecer na sua machinima. E principalmente se você estiver fazendo uma machinima que não tem como você repetir as cenas. Como por exemplo, o casamento de um amigo, uma festa especial. E aí você quis gravar, fazer as cenas. Como tem machinima assim também, tá? Do casamento da Jack e do Kleber que eu fiz. Então tudo isso mostra a importância de você configurar o seu visualizador. E o primeiro passo para você começar a diminuir tudo isso. Que também vai te ajudar até na sua jogabilidade. Porque você não é obrigado a estar vendo tudo isso aqui que está na tela. A gente vai para a primeira cocita. Desativar tags e nomes que estão em cima do avatar. Que é justamente esse nomezinho aqui que está em cima da minha cabeça. Tem o nome do grupo que está ativado atualmente. Que eu estou no grupo, claro e evidente. E você vê os seus grupos aqui. Olha só, todos esses grupos. E eu estou com esse daí ativado. Então ele vai aparecer. Claro que tem essa opção aqui. De você colocar nenhum grupo. E aí vai ficar só o seu nome. Mas ainda não fica interessante. O seu nome aparecendo aqui. E dos outros avatars, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou em Ctrl P. Que é um atalho muito básico. Aqui no Second Life que a gente usa sempre. São todas as configurações. Ou você vem aqui, ó. Preferência que já tem aqui o atalho. É muito importante você também aprender os atalhos. O Martiel fez um vídeo aí sobre atalhos. E é muito importante que você veja também. Para complementar aqui. E nós vamos aqui na aba Geral. E na opção aqui, ó. Nome de Tag. Você vai em Off. Simplesmente você vai tirar tudo. Tanto o nome de grupo. Quanto o meu nome estava aqui. Para a Martinho é importante que você tire tudo. Mas se for outro tipo de vídeo. E você queira que apareça informações. Então aí você já tem as opções aqui. Para marcar ou desmarcar. Então eu vou aqui no Off. E sempre você vai dar OK. Para a sua configuração valer aqui, tá? Agora vamos a segunda aqui. Você também vai usar o Ctrl P, tá? Eu só dei OK para a gente ver ali. Sempre tem que dar OK. Mas você pode fazer várias configurações. E dar OK depois aqui, tá? E a segunda cosseta é retirar esse visualizador aqui de voice. Então você vai vir aqui em Som e Mídia. Vai vir em Voice. E vai vir nessa opção. Mostrar voice. Visualizar, né? Dos avatars. Inclusive você, no caso. Então você vai desmarcar. Quando você desmarcar, automaticamente vai sumir. Tanto o seu ou das outras pessoas que você estiver vendo aqui no seu visualizador. Se você clicar de novo, vai ativar. É legal em alguns vídeos. Algumas pessoas gostam. Principalmente vídeo ao vivo. Onde você entra em Lens com muitas pessoas. E quer saber aí, ver quem é que está falando. Não só em vídeo, mas na jogabilidade também. E vamos dar OK. Pronto. Porque agora a gente não vai usar a tela de preferências. Se você tirar um objeto ou colocar um objeto no seu avatar. Vamos lá. Vamos retirar alguma coisa aqui. Um brinco. Tem que ser objeto, tá? Gente. Vamos tirar aqui esse anel. Detache. E você vê aqui em cima. Que tem sua complexibilidade de avatar. Mas essa complexibilidade vai te atrapalhar também. Lá na sua machinima. Mas vamos retirá-la. Vamos retirar? Não. Vamos desativar a visualização dela aqui no seu visualizador. Se você usar o atalho CTRL ALT D. Eu não sei se o Marte falou desse atalho. Mas o CTRL ALT D vai abrir essa aba. Aliás, vai ativar essa aba. Que é a aba Advanced. Que é a aba avançada. E você pode clicar nela. E você pode clicar nela. Mostrar. Debug Settings. Que também tem um atalho CTRL ALT SHIFT S. Você pode ver aqui. Olha só. Informações. Porque tá tudo resetadinho. Vou fechar. E bem aqui. Você vai digitar. Show. Que é mostrar. Mais. E já vai aparecer. Olha só. E aqui é o tempo. Que aparece aqui na tela. No caso, ele fica aqui 10 segundos e some. Como a gente percebeu. Então, você vai simplesmente zerar este tempo. Não precisa clicar em mais nada. É só fechar. Quando você utilizar algum objeto. Adicionar ou retirar. Não vai mais aparecer. A notificação aqui de complexibilidade. Para você. Porque simplesmente está em 0 segundos. Outro muito importante. É desativar chats de grupo. Aqui em cima. Aparecendo. Piscando. Fazendo sons. E isso com certeza vai atrapalhar o seu vídeo. E abrindo novamente com o TROP. Nosso querido com o TROP de configuration. Para desativar o chat de grupo. Você vai em chat. Na aba chat. Vai em chat windows. Janelas de chat. De conversa. E vai clicar nessa opção. Desabilitar todas as conversas de grupo. Também aproveitando aqui o gancho. Você vai desativar as notícias de grupo. Que são aquelas mensagenzinhas de grupo. Que aparecem aqui no seu visualizador. Nesse localzinho aqui. Superior direito. Só que aqui na aba notícias. E você vai desmarcar a opção. Show group notices. In the group chats. In the edition to tools. Não sei se é assim que pronuncia corretamente. Mas eu tentei. Clica aqui. E prontinho. E agora você vai desativar o reset da câmera ao se movimentar. Porque simplesmente quando você vai fazer machinima e você quer gravar usando a câmera como se fosse outra pessoa te gravando. Depois eu vou explicar melhor quando a gente fizer o vídeo sobre como você utilizar a câmera. Eu vou explicar direitinho. Mas olha só o que acontece. A câmera me acompanha automaticamente. Então se a gente fizer essa desativação em movie e viel. Você vai simplesmente desmarcar aqui. A opção. Exertar a câmera. Quando o avatar se movimentar. Dá ok. E aí quando você quiser gravar e se movimentar. Você vai poder fazer isso. Não vai mais me acompanhar. Também aproveitando essa coisa de câmera de visão. Você vai aproveitar e retirar o seu pontinho do meio da visão. Esse pontinho aqui. Tá. Que a gente chama aqui de mouse look. Que é o pontinho do mouse. Porque quando você clica por exemplo na porta. Você sabe onde é que está o seu ponteirinho do mouse. Que é simplesmente representado por esse quadrinho aí. Mas na machinima. Às vezes você quer fazer uma cena de visão de primeira pessoa. Então é importante que você tire esse pontinho aqui. Tá. E aqui em preferências novamente. Você vai vir aqui na opção. Movimentar e vir também. E vai na opção mouse look. E vai simplesmente desativar esta opção aqui. Cliquei. Vamos a próxima configuração que você tem que colocar. Avatar. Não se virar ao selecionar um objeto. Primeiro você vai vir nessa opção aqui. Já foi. E agora para tirar aquela magiazinha colorida. Quando eu vou selecionar alguma coisa. Você vai vir aqui em Firestorm. E vai vir na opção avatar. Você vai desabilitar isso daqui. Que é a magiazinha. Tá. Ok. E agora não vai acontecer mais nada. Quando eu selecionar alguma coisa. Não me virei. E não apareceu a magia. Né. Olha só. Editei. Nem. Parece que nem estou aqui. E agora a gente vai ver como é que você vai esconder. Esses menus aqui. Que estão na tela. Tanto de um por um. Quanto todos de uma vez só. Se você quiser esconder de um por um. A gente vem aqui botão direito nessa barrazinha que tem na parte preta. E vai ter várias opções que você pode desmarcar. Você também pode fazer isso na aba preferências. Mas aqui é bem mais simples. Então você pode clicar e ele já vai sumindo. Para você retirar tudo. Ficar com a tela totalmente limpinha. Você vai ter dois atalhos. O Alt Shift U. Se você quiser voltar. Você tem que clicar novamente. Alt Shift U. E olha só. Limpou tudo. Ai menina. Mas tem uma HUD aqui. HUDs não somem usando esse atalho. Vamos aqui de novo. Alt Shift U. Voltei. Só. Também tem a outra opção. Outro atalho. Tá. Que é o Ctrl Alt F1. Que dá a mesma função. E para você esconder. Tá. Não é retirar. Se você quiser retirar. É detach. Você vai retirar a sua HUD. Mas se você quiser apenas escondê-la. Sem retirar. Aqui. Da sua tela. Você vai usar o atalho. Alt Shift H. E qualquer HUD. Que estiver na sua tela. Ela vai ficar invisível. Ou simplesmente. Você vai vir aqui nesta opção. Que também tem o mesmo atalho. E vai marcar. Ou desmarcar. Conforme você queira que apareça. Ou desapareça a HUD. E agora. Para retirar essas informações de objetos. Que são importantes. Em alguns casos. Você ter. Mas que para Machinima. Vai te atrapalhar. Olha só. Ctrl P. E na parte de User Interface. Você vai nessa primeira opção. 3D World. E vai desmarcar. Aqui. Mostrar. Overtip. Desmarcou. Você já vê. Que não vai mais. Aparecer informações de objetos. E avatars. Quando você parar o seu mouse. E para parar de subir. As letrinhas. Aqui no chat local. Principalmente. E quando você está no local. Onde tem festas. Etc. Tanto faz para fazer vídeo. Ou não. Se te incomoda. Você quando digita. Também. Vai dar enter. Vai aparecer. As pessoas vão conversar. Vai aparecer. Notificação de quem entra e sai. Tudo vai aparecer aqui. No chat local. Que é esse mesmo aqui. Então para desativar isso aqui. Para não aparecer em tela. Caso você não queira utilizar. Aquela opção. Control. Alt F1. Para apagar tudo. Então. Você pode vir aqui. E vai na opção de. Chat. Visuals. E lá embaixo. Você vai zerar. Tem um aqui que não vai zerar. É só esse aqui. Dois segundos. Mas não tem importância. Tá. Ele automaticamente vai em dois. Você vai dar ok. E quando você digitar. Ou as outras pessoas digitarem. Não vai aparecer mais nada aqui. Somente aqui. Se você abrir. Quando você quer ver notificações. Que aparecer automaticamente. Que são importantes. Então é bom que você deixe ativado. O tempo para aparecer mais tempo. Não zerar. Agora se você quer. Que não apareça também. Aqui. Então você vai também. Preferências. Vai em User Interface. Em 2D. Aqui. Nessa aba. E vai clicar aqui. Rádio. Grupo. And. MI. Chat. Quando você clicar aqui. Fique ciente. Que se as pessoas te mandarem um MI. Você não vai receber. Você não vai ver. Então é muito importante. Que você lembre de ativar isso novamente. Porque se o seu amigo. Ou alguém importante. Quer te mandar um MI. Você não vai ver. Você vai ficar tipo. O seu MI vai ficar como se fosse desativado. Para você ver. Você pode dar OK. E depois você pode desmarcar. E isso vai retornar a aparecer novamente. E também é importante. Que você retire certos sons. Que vão te atrapalhar na machinima. Como aquele do início do vídeo. Som de notificação. Som de quando você digita. Som de quando você teleporta. Você tem já essa opção aqui. De mexer com os sons. Então você pode tirar. Olha só esse sonzinho. Você mexe. Você pode retirar esse som. Se você não quiser ouvir as mídias. Que os outros avatars vão tocar. E acaba aparecendo aqui. No seu visualizador. Ou você ouvindo. Como por exemplo. Os gestores. Você também pode tirar o som de mídia. Se você não quiser que apareça o som da voz deles. Você pode também. Diminuir. Dependendo da sua machinima. Você pode deixar. Na machinima. É legal você ter os sons ambientes. Se forem agradáveis. Se não. Você retira também. Nessas duas opções aqui. E os outros sons. Você também vai configurar. Lá na aba preferências. E aí em preferências. Você vem aqui em som e mídia. E na aba. Acho que é um U e um I aqui. U e som. Você tem duas aqui. Olha só. Três aliás. Porque são todos os sons. Que tem aqui. Tá gente. Então você aqui vai poder. Ativar ou desativar. O que você quiser. Clique do mouse. E aqui você desativa. Definitivamente. Digamos assim. Depois. Você pode reativar. Do clique dos botões. De quando entra o dinheirinho. Você vê que não tem sons. E mesmo que eu ative aqui. Olha só. Ele não vai mais aparecer. Por exemplo. Aqui dos botões. Do clique do mouse. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Com mais esse vídeo. Espero que esse vídeo ajude muito. Você. Tanto para fazer seus machinimas. Como vídeos comuns. E também. A configurar. Do seu jeitinho. O seu visualizador. Firestorm. Também na descrição do vídeo. Você vai encontrar. Vários links importantes. E também. As nossas redes sociais. Tem um link. Muito especial. Também. Aí. Para quem quer criar. Contas Second Life. Ainda não joga. Você pode. Também. Clicar no link. Esse link. Vai te levar. Para a página. Para criar sua conta. Second Life. E também. Vai ajudar a gente. Aqui. Do canal. Vida de S. L. Ah. E também. Não esquece. De se inscrever. Em. Muitas pessoas. Vem os nossos vídeos. E acabam. Não se inscrevendo. Não perde nenhum. Hein. O próximo vídeo. Vai ser o vídeo. Sobre. Como você. É. Usar. A câmera. Na machinima. Claro. Eu digo. O próximo vídeo. Mas vocês sabem. Que podem vir. Vídeos intercalando. Vídeos assim. De configurações. E ensinando coisas. São mais complexos. E aí. Demora um pouco mais. Para sair. Mais uma dívida. De 2019. Paga. Hein. E também. Não esquece. De deixar o like. Para ajudar o canal. Vida de ACL. Beijinhos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho